Você já pensou fazer seu próprio creme dental natural em casa? Então acompanha comigo essa receita para você que tem problemas gengivais, que tem sangramento na gengiva, que tem algumas questões odontológicas que dão para ser resolvidas ou pelo menos melhoradas com pequenas fórmulas mágicas que ajudam você a melhorar a condição bucal. Fica comigo, você está no Dicas da Doutora Ana Maria e eu sou a Doutora Ana Maria Queverini. Obrigada por estarem aqui comigo no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário no final para a gente saber o que você achou dessa receita. Então acompanha comigo agora, eu vou te ensinar passo a passo como você vai fazer o seu creme dental natural com poucos ingredientes naturais que vão render muito aí para você e até para a sua família. Para você fazer essa pasta de dente natural, você vai precisar de óleo de coco, pode ser de qualquer marca, tá bom? Vai precisar de óleo de melaleuca, menta peperita ou conhecido como menta mesmo. Você vai precisar de uma substância chamada lauril sulfato de sódio. Esse lauril eu comprei ele em 500 ml, transportei para cá, tá bom? Ele é 27% apenas. Existem laurils que são bem mais fortes. Vai precisar também de bicarbonato de sódio. E a dica master é o gengibre fresquinho raladinho. Eu aqui separei duas colheres de café de gengibre ralado. Mas se você quiser fazer mais, se você gosta bastante de gengibre, pode ralar um pouco mais que ele é muito importante, ele é muito bom na nossa receita. Nesse caso aqui, pessoal, para dar um saborzinho especial, todo mundo usa sorbitol. Eu resolvi usar a estévia, tá bom? Nesse caso aqui, essa estévia de sachê, você pode comprar até em loja virtual, até a estévia verdadeira mesmo, né? Que é a erva mesmo da estévia, que fica super fresco, maravilhoso. Bom, para que serve cada ingrediente? O gengibre, ele serve para desinflamar a sua gengiva, para agir como um emoliente, para mudar o pH e também para melhorar a circulação aí da sua gengiva, tá bom? Ele é anti-inflamatório, analgésico, ele também é antibiótico. Da mesma forma que a melaleuca, ela funciona como um ótimo antimicrobiano, ótimo bactericida, bacteriostático, cariostático. A menta piperita, eu utilizo ela para dar aquele aroma, né? Aquele sabor refrescante, fica muito saboroso. Agora, o óleo de coco, ele tem a função de veículo e ele também é muito bom, muito aceitável pela boca, né? Faz muito bem, tem propriedades bactericidas, bacteriostáticas da mesma forma. Agora, veja bem, para vocês que são veganos, por que essa receita não é totalmente natural? Porque eu fiz questão de testar a receita sem o lauril sulfato de sódio e sem o bicarbonato. Agora, quando eu fiz essa primeira receita sem o lauril, eu percebi que o óleo de coco, como ele não é emoliente, ele não tem a distringência, então ele fica com o óleo na boca, na mão, na escova de dente. Você não consegue tirar da pia, você tem que usar o sabão para fazer tudo isso. Então, não teve jeito. Eu tive que acrescentar o lauril sulfato de sódio, no entanto, eu comprei o 27% de sulfato de sódio, o que tem uma concentração menor, faz menos mal, agride menos. E até para a quantidade que nós vamos usar, ele é muito aceitável, tá? E o que ele faz? Ele tira essa oleosidade da escova de dente da sua mão. E você vai ver que é muito melhor. Se você quiser fazer o teste sem, fica à vontade. Mas eu particularmente testei todas as receitas antes de falar para você, tá bom? Como é que fica? Eu vou precisar de 40 ml de óleo de coco. Você vai pegar um vidrinho, né? Ideal para você guardar, né? Tanto faz, pode ser esse, pode até ser um desse daqui, se você quiser, né? O importante é que a receita, depois, que você use ela líquida. Também testei ela pastosa, não é boa. Tem que ser sempre em temperatura ambiente, naturalzinha, para você, com a escova, pegar todas as partículas desse composto, tá bom? Então, vamos lá. 40 ml é um pouco menos do que uma xícara de café. Então, eu vou colocar, faz de conta que isso aqui é a minha xícara de café. Eu sei que é 40 ml, já medi. Você pode pegar uma xícara de café ali, tá bom? Você vai precisar das suas duas colheres de gengibre. Olha que show! E quanto mais essa receita, ela fica maturando, né? Com o passar do tempo, ela vai ficando mais saborosa, para você escovar o seu dente. O funcionamento dela é ideal, tá bom? Vou precisar de uma colher de café de bicarbonato de sódio. A gente dissolve bastante, tá bom? A receita, até você sentir que não tem nada agregado no fundo. Lauril sulfato de sódio, é bom você ter a medida, tá bom? São 50 gotas que você vai dissolvendo. Ele também promove uma certa emoliência do seu creme dental, tá? Você vai perceber que ele vai engrossar um pouco o seu creme, o que é muito bom. Ficar totalmente líquido. Óleo de melaleuca, nós vamos utilizar 15 gotinhas. 15 gotinhas. 15 gotinhas de óleo de melaleuca. Para quem não sabe os benefícios do óleo de melaleuca, vale a pena entrar na minha playlist. Para você saber os benefícios, entre outras coisas. Além de matar a bactéria da cárie, também promove a remoção do carbo. E a menta. A menta vai do quanto você gosta de ardido. O gengibre já é ardido. Eu programei aqui, fiz o teste para 15 gotinhas de menta. Agora, outra coisa que fica, né? A critério de vocês é utilizar a estévia. Por que que eu utilizo a estévia? Para dar um sabor melhor e realmente modifica muito o sabor. Fica muito palatável, tá? Três sachês é o ideal. Não fica muito doce e também não fica desagradável. Fui testando todas as receitas, tá bom? Fui testando com um sachê, depois com dois, depois com três. O número de gotas do lauril sulfato também foi testado. Testei primeiro com cinco, depois com dez, depois com quinze. Até chegar na quantidade correta. Que é o mínimo de gotas necessárias aí. Para que a gente consiga remover esse óleo gorduroso, né? Da nossa escova de dente, da nossa pia, da nossa boca. Bom, ele vai ficar nessa consistência. Você vai falar, nossa, que aguado, né? Mas na verdade não. Ele vai acabar criando uma, virando uma pasta. Se você, né, para caso, quiser bater isso daqui num pequeno mixer, você pode bater. Eu não bati o meu, utilizo, tá bom? As propriedades desse creme dental natural, você vai ver que ele remove com muita facilidade a placa bacteriana, os resíduos alimentares e também os pigmentos. Você não precisa guardar na geladeira, basta deixar ali na sua pia. E sempre que estiver frio, vale a pena você esquentar aí nove segundos no seu micro-ondas. E aí é um tempo suficiente para que ele fique em temperatura ambiente e você possa, com a escova de dente, agregar todos os valores. Ó, o meu creme dental ficou assim. Depois, conta para mim como ficou o seu. Para você que está tratando das gengivas, dos dentes, se preocupa bastante com essa área, então não perde a minha playlist inteira que eu estou fazendo sobre óleo de melaleuca, sobre como você vence os problemas de tártaro e de gengivites em casa, de formas completamente naturais e que estão dando muito certo e ajudando muita gente. E também não perca os nossos vídeos a respeito dos cremes dentais naturais. Esse é um deles, nós temos o próximo que é para tirar os pigmentos dentários. Então vale super a pena você assistir. Um beijo, até a próxima!